Glória a Deus, graça e paz, povo amado de Deus, Deus te abençoe grandemente aí do outro lado, glória, glória, glória seja dada ao Santo, o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui meus irmãos com a palavra de Deus, mais um versículozinho, glória a Deus, aleluia, Santo é o nome do Senhor, Deus é bom, nos dá vitória a cada dia, glória a Deus, mais um videozinho aqui para o canal, Santo é o nome do Senhor, muito obrigado, você aí do outro lado, você que tem deixado seu joinha, você que tem se inscrevido grandemente, somos uma família em Cristo Jesus, portanto, não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu, somos todos iguais perante ao Senhor, o homem pode fazer a acepção de pessoas, mas o Senhor não faz, todos somos iguais porque o Senhor vê o meu e o teu coração, glória a Deus, aleluia, Santo, Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a palavra de Deus hoje se encontra em Mateus, Mateus, glória a Deus, Mateus 24, aleluia, Santo é o nome do Senhor Jesus, Mateus 24, que fala assim, glória a Deus, começando por um versículo número 29, glória a Deus, o título da palavra fala assim, o sermão continua, a vinda do Filho do Homem, esse é o título, glória a Deus, que se encontra em Mateus 24, aí o versículo 29, começando, fala assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a luz não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas, glória a Deus, versículo 30 fala assim, então, aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, aleluia, glória a Deus, e ele enviará os seus anjos com rígio clamor de trombeta, as quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro cantos do vento, de uma a outra extremidade dos céus, glória a Deus, aprendei, pois, estas parábolas da figueira, quando já os seus ramos se tornam terros, e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão, igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabéis que ele está próximo as portas, glória a Deus, em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam, glória a Deus, o versículo 35 fala assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, glória a Deus, palavra muito forte, meus irmãos, glória a Deus, porque a palavra do Senhor não há de passar, glória a Deus, passe o tempo que passar, mas esta palavra do Senhor era ir lá se cumprir na minha e na tua vida, glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor, gente, temos visto muitos sinais, aleluia, glória a Deus, santo, santo é o nome do Senhor, no céu e na terra, o Senhor tem dado aviso, e o Senhor, aleluia, glória a Deus, contempla, mas o Senhor assim está, aleluia, glória a Deus, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor, cabe a mim e a você vigiar e ficar atento, glória a Deus, porque temos que ficar em vigilância, vigilância dias após dias, porque o Senhor está voltando, glória a Deus, e grande será o lamento, o lamento de pessoas que não têm compromisso com Deus, com a palavra e com os mandamentos que o Senhor deixou aqui, porque desta palavra não se tira e nem se põe nada, é essa, essa aqui, há de se cumprir, este livro sagrado aqui, é Jesus falando comigo e com você aí do outro lado, se você crê ou não, não importa, o meu dever é falar, aleluia, glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo, o que está escrito e o que Deus tem nos alertado, porque o Deus da minha vida é o Deus da tua vida, que sustenta também, aleluia, toda, porque o Senhor tem o globo terrestre na palma da mão, nada fugiu da mão do Senhor e do poder de Deus, ele contempla, aleluia, a obra do homem, aquele que está, glória a Deus, em pecado, aqueles que estão em sujeira, Deus assim está vendo, e o grande dia da justiça, da balança do Senhor está chegando, glória, glória a Deus, e todo joelho se dobrará perante o Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso, ele é glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor, fique aí meus irmãos com esta palavra, que Deus te abençoe, glória, glória seja dada ao santo nome do Senhor, que Deus entre na tua vida e cumpra os desejos bons do teu coração, os ruins, os maus não, porque os maus já caiu por terra, em nome de Jesus, os bons serão cumpridos, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor assim do outro lado, glória a Deus, o Senhor te ama, a tua casa e a tua família são bênçãos do Senhor, que o Senhor te deu, glória a Deus, muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo, Deus cuide da tua família.